O Conselho Geral do Outado reuniu-se no passado, dia 1 de julho, e é a autora ideal para entrevistar o reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Fontainhas Fernandes. Boa tarde, Sr. Reitor. Obrigado por ter aceitado o convite para esta entrevista. Foram diversos os pontos aprovados nesta reunião. Eu começava por lhe perguntar que contrato comodado é este com a Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral. A Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral é uma instituição de solidariedade social reconhecida que faz um trabalho notável na cidade de Vila Real e com impacto na região e que precisa de aumentar a sua área de intervenção. Foi neste contexto, atendendo que esta associação fica situada próxima das residências universitárias da Outado e atendendo a que o índice de construção da Outado não permite ampliar os blocos residenciais nem fazer qualquer tipo de construção, a Outado ceder uma parte de uma área envolvente para permitir ampliar a Associação Portuguesa de Paralisia, candidatar-se a projetos comunitários, sendo que o cofinanciamento é suportado pela Autarquia. Quais são as vantagens da Outado? Além da missão da responsabilidade social, a Outado poderá ter uma melhor intervenção, no caso dos estudantes, designadamente estudantes com necessidades especiais vão ter áreas específicas para eles, caso a candidatura seja aprovada e seja feita essa ampliação, além de permitir áreas de intervenção conjuntamente com a Associação em determinadas ofertas educativas. Eu julgo que são estas parcerias que quebram os muros entre uma universidade e a sociedade e, portanto, o Conselho-Geral foi unânimo também porque percebeu que a proposta estava fundamentada e iria trazer vantagens a ambos os parceiros. Fala dessa ligação à sociedade civil, foi também aprovada a integração da Outado na Comissão Instaladora da Casa Comum da Humanidade. É um projeto global, é por isso que é importante essa integração e qual é o papel que a Outado pode desempenhar neste projeto? Trata-se de uma associação em que os encargos da Outado são reduzidíssimos, estamos a falar de uma cota anual de 200 euros e que são suportados pelo departamento que solicitou e que foi o departamento florestal. É uma causa comum dentro de uma área em que nós temos competências instaladas e acho que devemos ser sócios desde a Fundação nestas áreas em que temos competências reconhecidas. Um dos grandes pontos desta reunião foi a aprovação do plano estratégico para o próximo quadriênio. O Conselho-Geral deu-lhe a autonomia para, e passa a citar, efetuar as necessárias alterações e refetar os cursos físicos e humanos necessários à concretização do plano. Na proposta é referido que a Outado deverá atingir 7.500 estudantes em todos os graus até 2021 e também, nesse mesmo ano, a Outado deverá ter 35% de professores catedráticos e associados. Eu pergunto-lhe de que forma é que a Outado pretende atingir estas metas? Sabemos que no primeiro ciclo conseguimos, o ano passado, atingir 95% de ocupação de todas as vagas, mas tem ocorrido uma diminuição do número de estudantes nos segundos e terceiros ciclos. Como é que a Outado pode lutar contra esta diminuição? Bom, em primeiro lugar, o plano estratégico é um plano que resulta de um programa de ação que foi amplamente sufragado pelo Conselho-Geral quando a candidatura reitor. Esse programa de ação resulta de uma dinâmica coletiva em que estiveram envolvidos cerca de 100 docentes na preparação dos conteúdos. Portanto, não resulta de um programa pessoal. Esse documento foi ampliado a players externos, chamámos pessoas da sociedade civil a ajudar-nos a melhorar as principais áreas de intervenção, envolvemos todos os elementos da academia, os estudantes, os trabalhadores sejam docentes, sejam não docentes, e portanto, em dois meses foi possível ampliar, porque resulta de um grande espaço de diálogo e de abertura dinamizado pelo vice-reitor, professor Arturo Cristóvão. Este plano estratégico, se considerarmos que seriam as grandes linhas da ação de governação para os próximos quatro anos, não seria necessário tanto detalhe como aquele que acabou de dizer. Já estamos ao nível das medidas. No entanto, uma vez que o futuro começa já, e como o programa dizia, achamos que deveríamos já fazer um plano estratégico com maior detalhe, para, de modo que já em setembro, as escolas, em articulação com os departamentos e o novo modelo de organização que a Unicidade tem que obrigatoriamente implementar, possam já dar início à implementação das medidas. Portanto, isto está em sintonia com aquilo que me colocou, que é, no caso dos indicadores das metas que foram estabelecidas, por exemplo, no nível de captação de estudantes, as escolas têm que verificar quais são as suas debilidades, quais são as propostas a partir de setembro. Portanto, a partir do próximo dia 12, 15 de setembro, quando se forem públicos os resultados das entradas no primeiro ciclo, podemos fazer já um primeiro diagnóstico e ver que forma é necessário intervir, mas a grande reforma educativa passará por reforçar os segundos e terceiros ciclos, sem dúvidas. Se conseguirmos manter estes indicadores de uma taxa de ocupação de 92% a 95%, mesmo num clima recessivo, previsível, em termos de quebra demográfica, é importante intervir em segundos e terceiros ciclos. E aqui, as escolas, conjuntamente com os centros de investigação, conjuntamente com todos os atores da universidade têm que perceber quais são os parceiros para lançarmos novas marcas educativas. Isto é uma questão relativamente à deliberação do Conselho-Geral de mandatar o reitor para o efeito, reparem, até início de outubro o reitor tem que concluir o processo de implementação dos novos estatutos. E a implementação dos estatutos existe algo que já está estipulado, que é quais as escolas, quais os departamentos, quais os serviços. No entanto, há todo um conjunto de gabinetes e de unidades que importa reformular e é necessário fazer adequações. O Conselho-Geral está a analisar, caso a caso, pessoa a pessoa, possíveis mudanças que possam ocorrer, seria algo desgastante e não seria eficiente. Portanto, esta deliberação dá-nos alguma capacidade de intervir já e desde já estamos a fazer, é conhecido que já estão as mudanças dos serviços para uma unidade de centros partilhados, que é algo que é inovador a nível nacional e que representa o início do novo ciclo mais de funcionar para a gestão da universidade ser mais eficaz e mais eficiente. Para quem lê a proposta, fica assente a ideia da Eco-Universidade, uma ideia que já vem do anterior plano estratégico, uma ideia de descarbonizar o campus e de ser sustentável, se tornar um laboratório vivo e evolutivo. Que passos é que a UTA tem dado para atingir este objetivo de ser uma Eco-Universidade, um Eco-Campus? Vou tentar ser breve nesta questão. Primeiro, utilizar a mesma tecnologia Eco-Universidade significa que não há uma rotura com os quatro anos passados, pelo contrário, a estratégia da Universidade será de dar continuidade às políticas de quatro anos. Isto significa que os próximos quatro anos vão ser de reformas estruturais e apostando na grande marca da casa, que é o campus. Neste momento, podemos passar já ao plano de ação, com medidas concretas, porque já existem projetos que permitem cumprir as metas que foram estabelecidas no anterior de mandato. Designadamente, é conhecido que há um plano de mobilidade a ser implementado em 2018 conjuntamente com a Autarquia, que é um plano de mobilidade que vai ligar o Centro Histórico de Vila Real ao centro do campus, um plano que vai exigir alterações do trânsito, quer do lado da Autarquia, quer do lado da UTAD, e isto já é considerado um exemplo nacional, porque é a única universidade, é a única universidade das 15 universidades que estão juntas neste projeto do Conselho de Reitores, é a única universidade que tem um projeto integrado no plano de estratégia de desenvolvimento urbano de uma cidade. Isto é importante. Isto vai exigir grandes mudanças, vai permitir mais mobilidade amiga do ambiente, mas tentar contrariar o excesso do trânsito automóvel. Isto é uma missão que tem que ser obrigatoriamente coletiva, não pode ser algo proietivo, ou seja, nós estamos a criar proibições, restrições sistemáticas, não será a melhor forma. Eu acho que nós, a universidade, deve ser exemplo, deve ser exemplo das boas práticas, até porque queria relembrar uma questão. Há dois anos, os recursos mundiais terminavam em 10, 11 de agosto, no ano passado foi a 8 de agosto e prevê-se que esse dia, este ano, seja dia 2, 3 de agosto, ou seja, nós a partir de 2, 3 de agosto já estamos a gastar os recursos do planeta nas novas gerações. As universidades têm que dar exemplo e acho que esta universidade pode dar um exemplo com esse plano, mas daria mais exemplos. Segundo, o plano bike, que prevê a introdução de cerca de 300 bicicletas em todo o campus universitário, vai exigir alterações do trânsito e as pessoas moderarem a forma como estacionam e como se conduz no próprio campus. E, finalmente, daria outro grande projeto, que já estão aprovadas 10 candidaturas para intervenções em 10 dos 18 edifícios passíveis de intervenção, as outras 8 estamos a trabalhar nesse sentido, que vão alterar todo o sistema de iluminação, o sistema de aquecimento, que vamos apostar na biomassa e também remover algo que tem sido feito de forma gradual e que é uma pequena escala, que é a remoção do fibra ao cimento. Eu julgo que estes 3 projetos que já estão financiados, no caso da eficiência energética, estamos a falar de um investimento de 2,5 milhões, que vai ter consequências muito positivas não só para o ambiente, mas do ponto de vista da diminuição da despesa, quer em aquecimento, quer em iluminação, são exemplos claros. Mas há muitos outros exemplos do que se tem, do bom que tem eu dado e que temos que comunicar agora num plano. Repare, quando trouxemos para o campus a escola de enfermagem e a escola de saúde, quando trouxemos os departamentos que estavam assistidos no antigo DRM, no antigo CIFOP e mesmo de Chaves, quando estamos no mesmo espaço a pegada de carbono vai diminuir, porque antes estávamos a fazer júris em Chaves, em Vila Real, andava tudo a contribuir para o desgaste do planeta. Estamos a falar de uma diminuição da pegada ecológica absolutamente significativa. Por outro lado, este plano vai permitir o quê? Dar uma nova visibilidade ao campus, não é só o fato de ser jardim botânico, nós estamos aqui como uma das quintas, que é o princípio do Douro, esta quinta faz parte do Douro, e a recuperação dos muros, a construção de uma unidade laboratorial na área da meteorologia, que se chama Madega, vai permitir, e a recuperação do centro histórico vai dar todo um espaço de visitação, não só do ponto de vista turístico, mas da cidade e da região. E, portanto, eu julgo que era esta marca que gostaríamos de deixar nos próximos quatro anos. Falou do investimento que ia ser feito em relação à energia e é também um dos últimos pontos dos objetivos estratégicos, assegurar a sustentabilidade económica e financeira da UTAD. Olhando para o plano, é um plano extenso a ser realizado até 2021. A pergunta impõe-se a UTAD tem capacidade para cumprir o plano e manter a sustentabilidade financeira? A UTAD tem mostrado que tem tido um espírito coletivo e uma dinâmica que traz bons resultados e existem indicadores. Eu apresentei no Conselho Geral, não é público, que os indicadores neste momento, do ponto de vista, a UTAD mantém o equilíbrio financeiro, mas tendo sempre a responsabilidade de não cometer loucuras para o futuro. Não vou deixar aqui uma pega, resolver determinados problemas internos e deixar uma pegada financeira para o futuro. Isso está fora de causa. Portanto, a questão do equilíbrio financeiro e o rigor orçamental é uma disciplina que vamos manter. Agora, como é que isso é possível? Repare, só este ano, em 2017, nos primeiros seis meses, a UTAD, em projetos comunitários, conseguiu financiamentos na casa dos 8 milhões. Só em 2017. Portanto, isto significa que há uma resposta por parte da academia e que se nota já do lado de despesa. Quando há um aumento da despesa na aquisição de serviços, significa o quê? Porque existem projetos que recorrem a entidades externas que é necessário colocar. Portanto, há um aumento da despesa por parte da UTAD. Porquê? Porque há mais entrada em fundos comunitários. Por exemplo, no entanto, daria outra nota. Nós aumentamos de bolseiros de cerca de 10, já vamos em 260. Portanto, 260 jovens desenvolverem a sua atividade aqui neste campo. De certeza que, dentro de dois, três anos, teremos melhores resultados do ponto de vista da investigação, do ponto de vista de ideias multidisciplinares, novos projetos. E começam a surgir esses indicadores. O número de projetos que a UTAD candidatou à Fundação de Ciência e Tecnologia na última qual é um resultado histórico. Sabemos nós que a taxa de aprovação possa ser reduzida, mas sabemos que, do ponto de vista das ideias, nós temos um alfobro, um banco de ideias e de parcerias com outras universidades que vão ter, seguramente, outros projetos. Como é que se vai conseguir a sustentabilidade? Dando a continuidade ao projeto de diminuição da despesa, embora aqui já não exista a grande fatia, mas é necessário aumentar a receita. Se nós tivermos jovens com mais talento, de certeza que iremos aumentar a prestação de serviços. Se conseguimos criar marcas do ponto de vista de oferta educativa, não estamos aqui a promover um grande crescimento do número de alunos. Estamos a falar de um número dos cerca dos 7500 estudantes, não é um número muito elevado, não há aqui qualquer dose de exagero. Estamos a falar de um número de estudantes em áreas de competências perfeitamente diagnosticadas na UTAD e, essencialmente, de natureza multidisciplinar. O futuro passa por implementar projetos multidisciplinares. Eu penso que, acima de tudo, este plano estratégico, que já apresenta medidas, portanto, já é um plano de ação, apresenta medidas que são perfeitamente, que é possível aplicar e não há propriamente qualquer exagero. Uma última pergunta. Terminou agora este ano letivo. O próximo já estará a ser preparado. Que surpresas é que os alunos podem esperar e os novos alunos da UTAD podem esperar da nossa academia? Em primeiro lugar, neste momento, estamos a preparar o ano letivo do ponto de vista orgânico. Temos, desde a tomada de posse, estamos numa fase de instalação dos órgãos, das escolas, dos seus órgãos, dos conselhos pedagógicos, científicos. Terminamos agora, estamos na fase final das comissões de curso, trabalhando os horários e a distribuição de serviços de centro, o novo ano letivo, em setembro, irá começar perfeitamente normalizado, que é um quadro de estabilidade muito importante. Segundo ponto. Ainda em julho, estamos no processo de mudança, antes do ano letivo, de todos os serviços partilhados. Se reparem, o centro histórico do campus tem um edifício agora recordificado, onde está o front office dos estudantes, que são os serviços académicos. Isto é um sinal, claro, que a academia está vocacionada para melhorar a atratividade perante os estudantes. Portanto, este é um primeiro passo, claro. Também, nesta fase, estamos a preparar a semana de integração dos novos estudantes. Aí resulta das propostas das escolas. As escolas há um envolvimento não só no processo de matrícula dos novos estudantes, mas também na semana de integração. E devo dizer que o primeiro dia de aulas se contará com a presença do Sr. Ministro da Tutela, que quer acompanhar a nova trajetória da UTAD como um exemplo. E, portanto, eu julgo que é um sinal claro que ele mostra estar cá nesse primeiro dia. Referiu também, quando o convívio dos alumni, a presença dos alumni nesta semana de integração. De que forma? Eu solicitei às escolas que durante o período de integração, porque pode ser para além de uma semana, que pudessem, em alguns casos, ser os antigos estudantes a integrar os novos alunos. De que forma? O antigo estudante pode explicar como é que foi o seu processo educativo, de que forma é que eles tenham que se posicionar durante o tempo letivo e que valências, que competências devem atrair para serem bons profissionais. E julgo que eles conhecem bem e são figuras isentas e que podem ter um outro papel. São a marca da UTAD, portanto? São a marca. Neste momento, a UTAD tem que trabalhar para captar, se quisermos cumprir estes objetivos de 7.500 alunos, colocar como epicentro o estudante. Mas nunca podemos deixar de esquecer que o antigo estudante é sempre estudante da UTAD e há de ter um papel mais importante neste novo percurso. Sr. Reitor, muito obrigado por esta pequena entrevista. Quanto a nós, continuo ligado à UTAD TV. A informação continua em utadtv.utad.pt. Obrigado. Obrigado.